Porra Globo, você falou que ia falar da tua rotina, você falou que ia falar da sua vida ali, como é que foi? Cara, teve mix de tudo isso, eu não fiquei 5 meses, 5 anos estudando, eu parava, o meu início muito focado de concurso e o meu final são aproximadamente 5 anos, porque em 2018 pra frente eu falei que não ia mais estudar pra concurso, tá? Mas assim, eu paguei pra cacete, eu conquistava uma aprovação, qualquer aprovação, meu nome tá no cadastro reserva, parava Pô, fui nomeado, ainda não é o que eu quero? Ah, vou relaxar um pouco, vou curtir, meu irmão, é comportamento da massa Ah cara, vou curtir um pouco aqui, pô, tô de feira, carnaval né irmão? Carnaval Porra, ninguém é de ferro né? Porra, eu mereço, quem? Quem nunca? Tô apertado de grana, tô ganhando um pouco, tô cheio de compromisso, mas eu passo na loja Vejo uma camisa maneira, eu falo, ah eu mereço, a menina, mulher então cara, compra aquela bolsa, ah eu mereço, me dei de presente Comportamento da massa Exatamente Então, porra, eu mereço, porra, eu fui aprovado, eu tô no cadastro reserva, eu tô nas etapas do concurso, aí você vai, para Depois pra voltar cara, é difícil O rendimento acaba caindo nessa parada, o seu rendimento cai e você vai querer retomar de onde você parou Não tem como E você nunca vai conseguir Tu não é mais o meio Exatamente Você não tá mais vivendo aquilo, você não tá mais naquele processo, o seu processo foi retardado Exatamente E o do teu concorrente? Pode ser que Tá muito melhor que o seu O cara que nem tava na briga, tá na briga E você saiu dela Então cara, tu quer de verdade? Olha, me marcou Eu comecei a estudar, fui pra um cursinho presencial, cara, na boa Seis meses de curso Não aprendi nada Não tenho nenhuma lição Joguei meu dinheiro fora Entre aspas Porque teve um coroa de mais de 70 anos, delegado de polícia, aposentado Professor de direito penal, talvez Entrou na sala um dia e falou assim Tem gente que quer E tem gente que acha que quer Seis meses de estudo, irmão, eu só lembro disso Só lembro disso e eu carreguei isso pra minha vida E eu sempre quis Eu sempre tava querendo Eu cometi falhas, cometi erro, como eu falei com vocês Eu consegui uma vitória, eu parava Aí eu não consegui uma vitória maior Eu afrouxava Mas ainda assim eu já tinha uma vitória Então assim Tem gente que quer Tem gente que acha que quer, cara Quanta gente É óbvio Se eu tenho 50 mil pessoas me acompanhando Se outros caras tem 2 milhões de pessoas acompanhando eles Diversos Você vê lá um vídeo no YouTube assim Como ser aprovado em concurso Um milhão de visualizações Sinal que tem, no mínimo Um milhão de pessoas com interesse em ser aprovado em concurso Exatamente Clicaram e assistiram Agora, contos ali só achavam que queria ser aprovado em um concurso E contos de fato Então Não seja mentiroso Tá anotado aqui Não seja mentiroso Não minta pra você Não fique se enganando Eu quero ser aprovado Porra, vai ser Vou pertencer Ó, não tô jogando direta Nem criticando Tá certo, irmão No momento que você digita Vou pertencer Você tá no caminho O problema é depois E eu posto foto E graças a Deus A galera tá sempre ali comentando E tal Interagindo Eu vejo tudo E eu vi comentário Várias vezes Já já vem a galera do vou pertencer Que é O colega fazendo uma crítica Que tem até sentido Mas eu prefiro Dizer que o erro Não tá no cara dizer Eu vou pertencer Tá no cara ficar se enganando E ficar só falando Que vai pertencer Ou então Pertencendo só por Cinco segundos Então Se você ficar só falando que quer Ir no cursinho Abrindo a videoaula E mexendo no celular Fazendo tudo errado Ir no dormir É, caramba Hoje eu estudei Três horas Tá, o que você aprendeu? Você tá mais perto Da sua aprovação? Você tá Tá concluindo A tua jornada? Você quer de verdade? Se não, cara Não se engane Você tá sendo mentiroso Você tá mentindo pra você E você tá mentindo Pras pessoas que acreditam em você Porra É forte É, cara Desculpa A ideia é boa A intenção A intenção é boa Entendeu? Então Se você não tá disposto Desculpa Se você não tá disposto A se entregar de verdade A fazer a sua parte Concluir teu processo A jornada Se sentir desconfortável Se sentir envergonhado Humilhado Lutar 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 Chorar Chorar Vibrar Vibrar Sofrer Dar tua carcaça Não fica se iludindo Porque pra ser aprovado Irmão Você precisa Dar a carcaça Entregar tua mente Amassar tua mente Ali no estudo Cara Passar em concurso É tranquilo Papo reto Tranquilo Por quê? Porque a massa Se comporta Da mesma forma É só você Se comportar Diferente Entendeu? Porra Ser faixa preta É mais difícil Do que passar no concurso Vai ter um processo Você vai ter que evoluir Vai ter que treinar Pra caralho Passar no concurso Irmão Tu estuda seis meses E passa Bem estudado Vale ressaltar Sim Com maturidade Com responsabilidade Passa Nunca ouviu É fácil E não é contraditório Com o que eu acredito Porque eu falo muito Que É uma caminhada É um processo De médio e longo prazo E aí agora Eu tô reduzindo Pra seis meses Eu tô reduzindo Porque é possível Exatamente Entendeu? É possível Agora Eu tô te mostrando Que É possível Ser faixa preta Em seis meses De volta Não Então pronto É possível Passar no concurso De meses É Desde que você Esteja maduro Seguindo esse espaço Tendo esse comportamento Beleza? Então assim Você vai sentir Desconfortável Vai sentir frustrado Vai ser difícil Para caralho Vai ser difícil De mais O processo Vai ser difícil O dia a dia Vai ser difícil Mas quando você Conquista E você olha Pra trás E fala assim Cara Nem foi difícil Tranquilão